Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a automatizar objetos através dos parâmetros de ligação. E para a gente poder começar a entender essa ferramenta, primeiro nós vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Então vamos criar dois objetos simples aqui na nossa cena, eu vou vir aqui no meu painel Create Geometry e vamos criar um Box. E em seguida vamos criar uma T-Pot. Quando eu quero controlar os objetos de forma automatizada, significa que ao mover um objeto, outro terá uma segunda ação. E essa ação pode ser movimentação, rotação, escalonamento e também mudança nos parâmetros. Então com esses dois objetos aqui vamos selecionar o Box e eu gostaria de adicionar o seguinte parâmetro. Eu gostaria de, ao levantar e descer o Box, que a minha T-Pot rotacionasse em qualquer direção, seja Y, X ou Z. Então para isso nós vamos acessar aqui o nosso menu Animation e o menu Wire Parameter ou simplesmente o atalho Ctrl 5 ou Alt 5. Aqui são dois atalhos que vão acessar o mesmo painel. No atalho Alt 5 nós vamos abrir aqui a caixa de diálogo. No atalho Ctrl 5 nós vamos acessar os menus diretamente. Então vamos primeiro abrir aqui a caixa de diálogo. Nessa caixa eu tenho aqui que conectar os dois objetos, seja o meu Box ou a minha T-Pot e nessas duas janelas aqui eu faço isso. Então vamos começar pelo Box, vou clicar aqui nesse botão Refresh e aqui eu já vejo que o Box está selecionado. Nessa outra janela eu vou conectar aqui a nossa T-Pot, então vamos primeiro procurar a T-Pot. Com os dois objetos em cena, vamos abrir aqui as transformações deles e eu vou selecionar aqui a posição do eixo Z do nosso Box e vou linkar essa posição na rotação de algum eixo aqui da nossa T-Pot. Por exemplo, o próprio eixo Z também. Então com essas duas transformações selecionadas nós vamos conectar os dois, ou seja, eu vou girar a T-Pot e o Box vai levantar ou vai descer, vai subir e descer. Ou eu vou conectar a T-Pot no Box, isso significa que se eu rotacionar a T-Pot o Box sobe ou desce, mas se eu subir ou descer o Box a T-Pot não vai rotacionar e vice-versa. Então agora falta somente conectar esses dois objetos. Então selecionamos aqui os dois menus, vamos definir aqui a direção, vou colocar nas duas direções e vamos clicar em Connect. Vejam que aqui abaixo nós temos dois painéis pequenos aqui onde estão as expressões aqui que nós vamos utilizar. Então com os dois já conectados, vejo que aqui aparece um botão agora para desconectar, eu vou movimentar o Box. Quando eu movimento o Box para cima e para baixo, a minha T-Pot vai rotacionar. E aqui se eu rotacionar a minha T-Pot no mesmo eixo Z, o Box vai subir e vai descer também. Com essas expressões eu posso colocar aqui alguns complementos. Por exemplo, eu posso multiplicar a rotação, eu posso multiplicar a posição. Vou multiplicar aqui por um valor aleatório, vamos colocar 50, vou clicar no botão Update e agora quando eu subir o Box ou descer, a T-Pot vai rotacionar muito mais rápido. Agora eu vou dividir esse valor por 50, vamos dar um novo Update e quando eu subir o Box ou descer, a T-Pot vai rotacionar mais lentamente. Isso porque eu estou dividindo a expressão de rotação por 50. Ficou bem simples, acredito que não esteja difícil. Agora vamos passar para o próximo exemplo. Então vou apagar esses dois objetos, vamos aqui no nosso painel de busca, então posso abrir aqui através desse botãozinho que é ao lado. E vou abrir aqui os nossos novos objetos. Nós temos aqui algumas engrenagens na nossa cena. Eu vou começar com essas duas engrenagens, a engrenagem verde e a engrenagem azul. Na engrenagem verde, vamos dar um novo Refresh, veja que vai aparecer o nome dela aqui. Na engrenagem azul eu faço o mesmo Refresh e agora eu quero conectar a rotação dessas engrenagens no eixo verde, que seria o eixo Y. Esse eixo nós temos aqui a órbita dele, então nós sabemos que nós queremos girar a engrenagem justamente nesse eixo. Primeiro eu vou vir aqui na engrenagem verde, vou procurar a transformação da rotação dessa engrenagem no eixo Y. O mesmo eu faço aqui na engrenagem azul, procuro a transformação da rotação no eixo Y também. Vamos conectar aqui, agora a verde vai comandar a azul, então vou conectar somente em uma direção. Vamos dar um Connect e vejam que quando eu rotacionar, a verde vai rotacionar e a azul também. Ambas vão rotacionar aqui no mesmo sentido. Mas Daniel, tem algo errado, eu gostaria de rotacionar em sentido oposto, as duas engrenagens, já que os dentes podem se debater um no outro, então fisicamente está errado. Vocês se recordam que eu falei sobre a questão da expressão, quando nós temos a expressão, nós podemos definir aqui a quantidade e valores aqui para a nossa expressão. Então vamos começar aqui na rotação, eu vou colocar um valor negativo, menos Y Rotation. Vamos dar um Update e quando eu rotacionar a verde agora, a azul vai rotacionar em sentido oposto aqui no nosso caso. Perfeito! Agora eu gostaria de complementar esse modelo, quero colocar mais engrenagens. Então vamos colocar aqui mais uma pequena engrenagem. Veja que a engrenagem aqui ainda está solta aqui na nossa cena. Eu vou conectar essa engrenagem aqui na engrenagem azul, ou vice-versa, posso conectar na verde também, até para ficar mais fácil. Vamos fazer assim para seguir a ordem lógica. Então vou pegar aqui a verde, vamos nesse outro painel aqui carregar a engrenagem vermelha. Vamos lá na transformação, na rotação, e nessa rotação nós vamos selecionar o eixo Y. Clicamos aqui na direção do verde comandando o vermelho. Clicamos em Connect e agora rotacionamos a nossa engrenagem verde. Vejam que as nossas engrenagens estão rotacionando perfeitamente, mas tem um problema ainda. A nossa engrenagem vermelha é menor, então isso significa que ela vai girar mais rápido. Se eu tenho a intenção que ela gire mais lentamente, eu vou dividir. Agora se eu tenho a intenção que ela gire mais rápido, eu vou multiplicar essa expressão. Então vou multiplicar a rotação aqui, por exemplo, por 2. Então colocamos aqui a multiplicação, não divisão, agora sim. Damos um update e rotacionamos aqui o eixo verde. E veja que a engrenagem vermelha, ela está rotacionando agora praticamente na mesma velocidade aqui das engrenagens grandes. Só que ainda há um problema, os dentes aqui não estão encontrando perfeitamente. Vou rotacionar manualmente e veja que ele está travado, porque a expressão aqui está dizendo que ela é comandada somente pelo nosso eixo verde. Então vou colocar nessa expressão aqui um valor de adição. Vamos colocar aqui mais, por exemplo, 50. Vamos dar um update e veja que ela vai ajustar. Então coloquei aqui um valor aleatório, acabou chegando aqui certinho no dente. Vamos testar para ver se vai funcionar. E agora sim, funcionou perfeitamente. Como nós podemos ver aí, a expressão funcionou exato. Ainda assim, falando sobre esse sistema de engrenagens, nós temos aqui mais um exemplo que é uma cremalheira. Então eu gostaria de, conforme eu vou girando aqui as minhas engrenagens, essa cremalheira subisse ou descesse, ou seja, movimentasse na direção Z. Então eu vou pegar a cremalheira, vou colocar aqui no lugar correto, aqui do lado dos dentes, dessa engrenagem. E agora vamos colocar ela aqui na nossa expressão. Então conforme eu rotacionar a nossa engrenagem verde, eu vou movimentar a nossa cremalheira no eixo Z. Então vamos aqui em posição, agora na posição Z, damos aqui um connect do verde para o azul, ou no caso, engrenagem para a cremalheira. Damos um connect e agora vamos rotacionar aqui para ver o que vai acontecer. Então eu vou rotacionar aqui a nossa engrenagem e vejam que a cremalheira vai subir e descer. Só que ela está lenta, logo eu tenho que multiplicar esse valor. Vamos colocar aqui uma multiplicação novamente, vezes 10, um valor qualquer. Damos um update e vejo que agora o valor foi muito alto, então a cremalheira que ela desceu e subiu. Mas vamos testar aqui mais de perto para ver como é que vai funcionar. E aqui eu tenho que colocar o valor negativo também. Então vamos colocar em menos Y rotation vezes 10. Damos um update e fazemos o teste aqui agora. Agora eu tenho que somente ajustar a velocidade. Então vamos dar um novo update, vamos subir a cremalheira, vamos descer e vou ajustando aos poucos aqui até encontrar o encaixe perfeito. Então aqui eu percebo que a cremalheira ela já está muito rápido, os dentes dela estão movimentando mais rápido do que os dentes das nossas engrenagens. Eu vou colocar um valor menor, vamos colocar aqui 25, damos um update, rotacionamos mais uma vez. Vejam que eu vou mais ou menos aqui calculando os dentes passando e eu vejo que agora os dentes da engrenagem estão passando dentro dos dentes da cremalheira. Volto na minha expressão e aumento o valor. Vamos colocar agora 28 e aos poucos vamos encontrando aqui o valor exato. Então o melhor valor que eu vou encontrar aqui nessa expressão, já fiz uma pesquisa rápida, será o valor 34. Vamos colocar aqui 34 agora, damos um update e vejam aqui que os dentes agora, os dentes da nossa engrenagem, eles estão encontrando perfeitamente aqui com os dentes da cremalheira. Porém não estão exatamente encaixados. Então nós vamos fazer a expressão de encaixe aqui adiantando a cremalheira um pouquinho. Vou colocar aqui começando com mais 2, clicamos em update e vejo que mais 2 subiu a cremalheira um pouquinho, vamos colocar mais 5, damos um update. E eu quero fazer esse encaixe aqui agora, então vamos colocar mais 8, mais 9, até encaixar perfeitamente aqui. Agora vamos fazer aqui a rotação e vejo que a cremalheira agora ela encontra certinho aqui com a nossa engrenagem. Então eu vou deixar ela aqui na posição já, vamos rotacionar agora e temos esse eixo perfeitamente aqui alinhado com a nossa cremalheira. Para testar o conhecimento de vocês com tudo o que vocês aprenderam até agora, eu vou deixar aqui um exercício. Aqui ao lado, aqui no layer, vocês vão ver que nós temos um novo objeto. E esse objeto nada mais é do que uma manivela, uma corda e também temos um balde aqui, que será içado por essa corda. Essa corda eu adicionei aqui um objeto, um path, ou nós chamamos também de um caminho, e esse caminho é simplesmente uma linha. Eu vou ocultar a corda aqui para vocês verem, criei aqui um hélix, esse hélix é apenas um caminho feito de shapes, esse shape ele percorre aqui acima, depois desce, e eu fiz com que a corda percorresse esse caminho através do nosso space warp. Então esse space warp, ele controla aqui o percent, que seria o tanto que a corda vai percorrer esse caminho. Nada mais é do que fazer aqui um shape, resumindo para vocês, eu vou criar aqui uma linha, tenho que ativar aqui primeiro o meu layer. Agora eu vou criar uma linha simples, criei essa linha bem simples aqui na nossa cena. Vou criar aqui um cilindro, então esse cilindro representando a corda. Lembrando que esse cilindro tem que ter segmentos para ele poder rotacionar perfeitamente durante o caminho. Então vou colocar aqui uma quantidade maior de segmentos. E agora eu vou lá no nosso painel Modify List e aciono aqui o Path Deform. Acionei o Path Deform, clico no botão Pick Path, clico sobre a linha, e vejo que a corda vai ser colocada aqui sobre a linha. Vou clicar no botão Move to Path, e eu tenho aqui também as direções, se eu quiser mudar a direção. No meu caso a direção Z já se adequa perfeitamente. Depois nós alteramos somente o percentual, é justamente o efeito que eu fiz ali na corda. Então para poder fazer essa corda subindo aqui, eu pego a minha manivela, vou rotacionar em um eixo específico, no meu caso o eixo Y, e a manivela vai puxando a corda aqui, vai fazendo uma simulação, como se a corda estivesse puxando aquele gancho, e ao mesmo tempo levantando esse balde aqui. Eu adicionei a expressão a nossa manivela, adicionei a expressão a corda, e adicionei a expressão também ao nosso balde. Eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês tentarem fazer esse mesmo procedimento, ou vocês podem fazer algo similar, usando esse mesmo recurso que eu mostrei para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, eu deixo um grande abraço a todos, e até o próximo encontro aqui no site GFX Total. GFX Total